Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que bem. Gente, tá um calor de 37 graus. O calor tá de matar. E graças ao bom Jesus está esse vento. Mas pra começar, se você caiu aqui de paraquedas, se você não me conhece, meu nome é Ana e eu vivo aqui na escola. Bom, vamos começar o vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês por que meu marido sumiu dos vídeos. É porque ele tá trabalhando bastante. Vou tentar mostrar pra vocês o que ele está fazendo. Eu não sei se eu já comentei alguma vez, eu acho que não. Aqui o prédio que a gente mora, são dois sócios. Um dos sócios... Do sócio... O prédio que a gente mora, o dono, um dos donos, o meu sogro. Então, como ele terminou um contrato, meu marido terminou o contrato de trabalho e agora tá recebendo seguro de desemprego, meu sogro falou pra ele, não vai trabalhar em lugar nenhum. Vem aqui que eu preciso de você. Então, ele tá fazendo tudo que precisa aqui no prédio. Eu vou tentar subir lá pra ver. Ele tá num apartamento. E aqui, quando a gente entrou, não tinha nada, absolutamente nada. E você tinha que colocar, né? Os móveis, a cozinha e tudo. E aqui, normalmente, já tem a cozinha. E essa pessoa que saiu desse apartamento, ele levou a cozinha. E no acordo, ele teria que deixar, né? Porque eles diminuem um pouco do aluguel e aí você deixa a cozinha, né? Porque você vai tirar a cozinha, vai arrebentar a cozinha. E aí, a pessoa tirou. Então, vamos ver o que ele tá conseguindo fazer ali. Vou mostrar pra vocês. Vamos. Tô aqui no elevador. Subindo. Ele tá assim. Vamos ver. Pra quem pensa que você é filho do dono do prédio, não tem que fazer nada. Tem que trabalhar em dobro. O Alexandre está aqui. O Henri está aqui. E o piso está vazio. Eu tava explicando pras pessoas por que você sumiu. Ai, aqui tem um pátiozinho. Aqui tem um pátiozinho. Ó, tá guai, tá guai. Aqui está guai. Aqui tá bonitinho. Esse apartamento eu não gosto por causa da sala. Mas tudo bem. Ele tá bonito. Sim, tá naquelaquela. E faz um calor. Deixa eu mostrar esse quarto. Aqui é outro quarto. Tá vendo? Gente, tá vazio. Para cá. Aqui é outro. O de baixo. Eu acho super bonitinho. E aqui é a sala. Aqui eles estão montando. Aqui eu não gostei da sala. Porque é essa janela, tá vendo? Então eu não gostei. Mas tá bem. E aqui é a cozinha com outro pátiozinho. Ai, tem até um tanque aqui. Que é raro. Aqui nunca tem tanque. E aí... Sai pra rua aqui. Ah. Tá legal até. Ali é o campo de futebol de onde a gente mora. Dá pra ver? Tá. Isso. Olha. Vamos. Bom, eu vou no mercado então. E aqui é o banheiro. Aqui não tem lugar. Não, valeu. É, gente. Gente, então. Mostrei o apartamento pra vocês. Se vocês soubessem o que aconteceu Eu falei, vou no mercado Esqueci a chave lá em cima No apartamento que eu tava Aí desci no meu apartamento, a chave não tava Aí voltei Pro apartamento Meu olho tinha descido Enfim, demorei 20 minutos Pra conseguir ir pro mercado Aí fui pro mercado e eu voltei Estamos aqui agora assistindo Um desenho que ele gosta Aqui no Youtube E tá um calor De 37 gramas Estamos fritando sim Olha isso 7 horas da noite Então dá até uma preguiça de fazer Qualquer coisa, né? Pela mão de Deus Então mostrei pra vocês O apartamento Tá bem legal esse apartamento A sala eu não gosto Mas tem os dois quartos, banheira, cozinha É bom porque ele tem Um pátiozinho da cozinha Ele tem um pátio do outro quarto E ele tem um outro pátio Ele tem acho que Dois pátios, né? É, tem um pátio da cozinha E tem um pátio do quarto Então tá Tá legal assim Tá bem Então E aí Aqui o meu apartamento também são dois quartos Esse apartamento era de dois quartos Sala, cozinha e banheira O meu são dois quartos Sala, cozinha e banheira Só que são uma suíte E outro banheiro, né? E eu tenho dois pátios Bem maior Aqui O bom daqui, né? Ou ruim, não sei É que Cada apartamento é um diferente do outro Totalmente diferente Eu quero mudar pra um de três quartos Vamos ver se eu consigo agora Dentro de uns meses Porque a vizinha A minha vizinha aqui do lado Vai mudar Ela tem que ser Vai ter que cair Porque vai vencer o contrato dela E... Aí eu vou A gente vai tentar entrar Nesse apartamento Que são três quartos Mas eu quero olhar primeiro Porque parece que ele não tem nenhum pátio Então não sei se a gente vai gostar por isso Porque a gente tem dois De um grande, inclusive Nos outros vídeos Dá pra ver que tem até a piscina E tudo mais Vamos ver E é isso Meu marido tá nessa Loucura De arrumar Esses apartamentos Primeiro ele tava arrumando um aqui Que tava aqui no nosso andar também Que saia uma pessoa E aí Quando sair ele espinha Então deixa tudo organizadinho Pro próximo que vai entrar E é isso Tem dia que eu subo lá também Acho que tem que fazer E... A gente vai se virando Ok? Eu espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu comentário Se vocês quiserem ver mais apartamentos Aqui eu tenho apartamento De... Horrores pra mostrar Aliás eu preciso fazer um tour Do meu É que eu mostro tanto minha casa Então eu acho que nem preciso de um tour Mas enfim Vamos ver Se eu faço aí um dia Ok? Até o próximo vídeo Nos vemos E é isso Beijo Tchau